Eu perco o amigo, viu Marcelo Zagramento, mas eu não perco a piada. Ontem Marcelo postou no Facebook dele, com a grande obra, o prefeito fazendo. Marcelo, eu acompanhei, porque eu moro aqui, eu acompanhei a obra primeira ali do calçamento. Meu marido até lhe explicou, né, que ela não tá sendo feita corretamente, porque tem um negócio pluvial, mas eu não sou engenheira. Olha, vixe o óculos na cabeça, já viu? Eu não sou engenheira, não entendo nada disso. O que eu entendo é que, pra fazer aquele pedacinho de lá, se demorou quase dois meses. Eu vou mostrar, viu? Marcelo, eu vou precisar de uma aula mesmo. Olha, antigamente tinha entulho aqui embaixo. Não sei se é melhor com entulho, sem entulho, mas hoje não bota mais entulho, é só areia. Aí fica aquela refeito leitinho, choveu, molhou, desmanchou. Eu já vi tanto dessa obra. Eu até brinquei com o Rombenilson uma vez, que aquela rua do cemitério se demorou quase três meses pra refazer, e eu passava lá e tirava a foto. Um empregado, dois empregados, três empregados. Eu agora vou fazer a mesma coisa, viu, Marcelo? Eu vou acompanhar pra você. Olha, não vou lhe cobrar um tostão pra lhe mostrar o acompanhamento da obra, porque eu sei que você se divide entre Veracruz e Mar Grande, ou Veracruz e Itabarica. Então eu vou fazer esse favor pra você, viu? Olha, começou boazinha. Então vamos lá. Começa, começou antes de ontem, não foi? Essa obra hoje é dia da semana, hoje é terça. Começou ontem, segunda. Vamos, eu vou lhe dizendo, viu? Direitinho, direitinho, todos os dias e todas as... Vou contar quantas pessoas tem, porque tinha dia aqui na obra que ficava uma pessoa só, igual lá em cima, no cemitério. Tem hora que é engasgo. Vamos lá. Perdi um amigo, perdi não. Mas a piada, olha que eu não perco. Sala de estar com Tereza, PP, sonorização na grande obra de Marcelo Sacramento. Eu tô aqui com a Alex, e a Alex é o responsável mestre de obras dessa obra. Alex, quantos metros vocês vão calçar aqui em Itaparica? Vamos reformar 8 mil metros de calçamento, aqui na ilha de Itaparica. E vocês contrataram homens daqui ou homens de fora? Todo mundo daqui de Itaparica. E qual é a empresa que você trabalha? A empresa, no momento, a gente não sabemos o nome. É um contrato que a gente tá fazendo e só agora de tarde que será assinado. E vocês vão ter farda, vão ter... Vai ter farda, capacete e luva. Então não deviam ter começado vocês, né? Porque qualquer coisa é um acidente aí agora. Nem contrato que vocês assinaram se causar o acidente. É por causa de um dia, tem testemunho que estão trabalhando, eles vão ganhar o direito deles. Vem cá, mas um dia é um minuto. O Lula perdeu o dedo dele em um minuto. É isso mesmo, acontece. Então, e se acontecer com um desses seus... E se acontecer com o direito deles também. Não vão ficar à toa. Porque você vai lutar, né? Se acontecer, né? Se acontecer isso, a gente tá aqui pra lutar pelo bem deles. Não estamos aqui para prejudicar ninguém. É, com certeza, lógico. Vem cá, outro dia teve uma obra aqui e demorou um tanto. Aí ficava. Tinha dois funcionários, às vezes só tinha um. E remando, remando e demorou mais de um. Quase dois meses pra fazer aquele pedacinho, dali pra aqui. E esse tanto aqui, você estima que vai acabar em quanto tempo? Aqui é pra terminar com 15 dias, aqui até a porta da prefeitura. Isso aqui é pra estar pronto pro dia, aniversário da cidade. Que será dia 25, né? É isso, dia 25. Pronto. Será concluído daqui até a porta da prefeitura. E com quantos homens você tem? Oito homens. Viu? Então vocês vão trabalhar com o quê? Vai ter um bocado de hora extra, hein? Que bom, né? Hora extra é bom, né? É bom demais. Não faz mal a ninguém. Com certeza. Ok, Alex. Bom trabalho. E vai buscar seu equipamento, viu? Porque isso é perigoso e eu não confio nesse negócio. Vou buscar meus direitos não, porque a lei é meio um pouquinho lenta no nosso país, né? É isso mesmo. A gente tá aqui pra cumprir os deveres dele. Ele disse que assim ele me disse também que a farda tava chegando. E eu tô aguardando pra dar as fardamentas aos meninos. No meio de manhã eu tô aqui pra lhe perguntar, viu? Ok, gente. Sala de Estaco, Tereza. PP, sonorização. Marcelo, oito mil metros, hein? Daqui a pouco a gente vai soltar a praia, calçar a praia, hein? Tchau, meu lindo. Você sabe que eu te adoro. Sala de Estaco, Tereza, PP, sonorização na grande obra.